que eu acabei de receber, praia, praia, cinza, chegou uma trinca, uma trinca de galera aqui vamos ver o que esse cara vai arrumar, ó, repara que a gordona lá já pega o celular pra filmar que ela tem algo importante pra filmar que ela não pode perder ó, o cara começou a botar a mão no bolso, não dá pra perder esse momento, é um pedido de casa mesmo, ó o que que vai acontecer, tomou um colo na hora do pedido, e ela tá tentando ela já perdeu toda a emoção, ela vai tentar levantar e vai tomar outro colo não é possível móvel ó ó ó ó ó ó ó ó E aí